Então é para toda a gente com uma série especial em Portugal, em Portugal. De manjos, de bolsa e de olheiros, cheio de maringueiro, soldado, era um rapaz da camisola verde, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar, perguntei quem é o que diz. Sou do outro senhor, seu criado, era um rapaz da camisola verde, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar. Porque me assaltam durmos pensamentos, na minha frente estavam condenados, mais rapaz da camisola verde, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar. Sou do outro senhor, seu criado, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar. Sou do outro senhor, seu criado, meia grama deixa o vento, foi numa ruje ao mar. Sou do outro senhor, seu criado, meia grama deixa o vento, foi numa ruja ao mar. Vai capaz da camisola verde Negra me deixa o vento Vem no marujá ao lado Negra me deixa o vento Vem no marujá ao lado Negra me deixa o vento Vem no marujá ao lado Vem no marujá ao lado Vem no marujá ao lado